No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, vinte e cinco de fevereiro de dois mil e dezenove. Neste mesmo dia, em mil novecentos e quarenta e três, a setenta e seis anos, nascia o cantor e músico britânico George Harrison. E neste mesmo dia, em mil novecentos e noventa e seis, a vinte e três anos, desencarnava o jornalista, dramaturga e escritor brasileiro, Caio Fernando Abreu. E estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete Campanha incentiva a população do Rio a doar sangue no carnaval. Unidades de pronto atendimento instaladas em contêineres preocupam o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro. Bandeira tarifária da conta de luz vai continuar verde no mês que vem. Governo federal estuda instalar placas solares nos canais do Rio São Francisco. Arábia Saudita nomeia a primeira mulher na história como embaixadora nos Estados Unidos. Cidade japonesa faz plebiscito sobre a transferência de base militar norte-americana. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Secretaria de Estado e Saúde monta hoje um posto de vacinação contra a febre amarela. A unidade está na Praça 15, no centro, e o atendimento vai acontecer até a próxima quinta-feira. Na semana passada, um ponto foi instalado na Central do Brasil e em quatro dias aplicou vacina em setecentas e oitenta e quatro pessoas. Em março, as ações de vacinação contra a febre amarela vão ser ampliadas com os postos fixos na Central do Brasil e na Praça 15, além de unidades volantes no Calçadão de Nova Iguaçu, em Bangu, Alcântara, em São Gonçalo, na Ciasa e na Rodoviária Novo Rio. Ao todo, vão ser 35 pontos e eles vão aplicar a dose de vacina até o dia 30 de maio. O Ministério Público Federal requisitou o cancelamento de duas matrículas de estudantes de universidades federais cariocas devido a fraudes em autodeclarações raciais para conquistar vagas através de cotas. A liminar foi encaminhada para a Unirio e o FRJ. No caso da Unirio, a cotista entrou no curso de direito através da edição de 2017 do Sisu, período anterior à implantação da Comissão de Hetero-Identificação de Pretos e Pardos pela Universidade. E já na UFRJ, que ainda não possui esse sistema, o ingresso de um aluno ocorreu pelo Sisu 2018.2, no curso de Medicina. E os procuradores regionais dos direitos do cidadão apuraram os traços e a tonalidade de pele dos denunciados através de fotos de redes sociais. O prefeito Marcelo Crivella assinou um decreto com um corte de mais de 400 milhões de reais do orçamento na área da saúde. A decisão repercutiu negativamente na Câmara de Vereadores e também entre os pacientes que aguardam atendimento nas unidades de saúde do município. Segundo dados do Sistema de Finanças e Contabilidade da Prefeitura, o corte representa mais de 8% de todo o orçamento previsto para a saúde neste ano. O total previsto para a saúde em 2019 era de 5 bilhões e 300 milhões de reais. E com o corte e mais 400 milhões das dívidas acumuladas de 2018, sobram 4 bilhões e 400 milhões. Seriam 600 milhões de reais a menos do que a Secretaria se comprometeu a usar na saúde no ano passado. A campanha Carioca Sangue Bom, em parceria com o Emo Rio, está convidando a população para doar sangue e ajudar a combater a queda de 30% nos estoques que acontecem nessa época do ano. As doações podem ser feitas nos emocentros participantes e também em um posto de doação que vai ser montado na Cinelândia. Os doadores que forem ao posto localizado na Cinelândia nesta quarta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, vão receber um incentivo a mais para curtir os blocos. Vão ser distribuídos cartões com crédito em passagens de metrô e ônibus para aproveitar os cinco dias de festa. Segundo o levantamento feito pela Corporação do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, apenas nove das 43 UPAs que são instaladas em containers funcionam de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros. No estudo, não consta nenhuma documentação referente à emissão de certificados para as 29 UPAs geridas pela Secretaria de Estado de Saúde, inauguradas ainda na gestão do ex-governador Sérgio Cabral. Entre as 14 unidades sob responsabilidade do governo municipal, nove têm certificado. Em outras cinco, o documento está em processo de tramitação. E apesar da Prefeitura do Rio admitir que cinco de suas unidades não têm certificado do Corpo de Bombeiros, a Secretaria Municipal de Saúde não informa quais são elas. 11 horas 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Olha, Cláudio, já que neste domingo aconteceu uma das premiações mais importantes do cinema, vamos começar falando do Oscar. O filme mais premiado foi o Bohemian Raspardy, com quatro categorias, sendo elas Melhor Montagem, Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som e Melhor Ator para Remy Malek, ator principal do filme. Outras três produções ficaram empatadas em segundo lugar, com três prêmios cada. O longa Pantera Negra ficou com as estatuetas de Melhor Figurino, Melhor Design de Produção e Melhor Trilha Sonora. O longa Roma conquistou as categorias de Melhor Fotografia, Melhor Filme em Língua Estrangeira e Melhor Direção para Alfonso Cuairon. E por fim, a produção Green Book foi o vencedor da noite como Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante para Marraxa Lá Ali e Melhor Roteiro Original. Agora voltando para o Brasil, acontece no Imperator, o musical Com Amor Vinícius. O espetáculo expõe o lado humanista do poeta Vinícius de Moraes e destaca três épocas da vida dele. Tendo a companhia de um violonista e de uma cantora, o ator da peça mostra as músicas, fala poemas e conversa com o público de forma despojada. O roteiro traz canções com os principais parceiros de Vinícius, como Jobim, Toquinho, Chico, dentre outros nomes da MPB, além de depoimentos do poeta colhidos de entrevistas. O espetáculo acontece no dia 14 de março, às sete da noite. O ingresso custa R$ 40. O Imperator fica na rua Dias da Cruz, número 170, no Meier, zona norte do Rio. E o SESC de Teresópolis está com a exposição Instalações Itinerantes, zerando a história dos games em cartaz. A instalação interativa relaciona arte e tecnologia a partir do recorte histórico de algumas gerações de games, de modo a produzir uma experiência imersiva no mundo dos jogos. A mostra conta com quatro diferentes estações para interação direta e apresenta jogos de diferentes gerações emulados em um computador, que simula um acarde. A exposição vai até o dia 31 de março e funciona de terça a domingo, das nove da manhã às seis da tarde. A entrada é gratuita e o SESC de Teresópolis fica na Avenida Delfim Moreira, número 749. E fechando as dicas culturais de hoje, a Alona Cultural Municipal Carlos Zéferi, em Anchieta, oferece treinamento de jiu-jitsu para crianças de mais de sete anos. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, às cinco e meia da tarde e são gratuitas. Para outras informações e inscrições, a Secretaria da Alona atende paises responsáveis dos interessados de terça a domingo, das dez da manhã às sete da noite, na estrada Marechal Alencastro, em frente à estação ferroviária na zona norte do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 79%. Para amanhã, a previsão de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 36 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Após completar um mês da tragédia do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, o governo de Minas Gerais reiterou a proibição do uso da água do rio para o Peba, que abastece a região. Até o momento, não foi informado por quanto tempo vai valer a determinação. Em nota divulgada pelas Secretarias de Saúde, Meio Ambiente e Agricultura, um alerta é para evitar o uso em quaisquer circunstâncias. A medida foi adotada após a detecção de metais em níveis acima do permitido pela legislação ambiental e de avaliação da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, com base em requisitos de vigilância sanitária. O resultado do Fundo de Financiamento Estudantil já está disponível na página do programa na internet. Ele também pode ser verificado nas instituições de ensino participantes. Ao todo, são ofertadas 100 mil vagas na modalidade Juro Zero e 450 mil na modalidade PFIES. As duas modalidades possuem apenas uma chamada. Aqueles que forem pré-selecionados para a modalidade Juro Zero devem complementar suas informações no FIES Seleção, no endereço eletrônico fies-mec-gov-br, a partir de amanhã até o dia 7 de março, para a contratação do financiamento. A Petrobras confirmou que o vazamento ocorrido na madrugada do último sábado na plataforma P58, situada a 80 quilômetros do litoral sul do Espírito Santo, foi interrompido logo após a sua detecção. A operação de recolhimento e dispersão do óleo vazado está sendo feita com o auxílio de seis embarcações. De acordo com a empresa, não houve vítima. A plataforma funciona normalmente nesta segunda e, segundo a companhia, as ações efetuadas conseguiram reduzir a quantidade de óleo no mar. Através de uma nota, a Petrobras afirma que foram realizados três sobrevoos que constataram que a mancha está se dispersando em direção ao sul, a cerca de 100 quilômetros da costa capixaba. E a bandeira tarifária que será aplicada nas contas de luz em março vai ser da cor verde. Isso significa que não haverá custo extra para os consumidores. A decisão foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A bandeira verde é aplicada desde dezembro do ano passado. Em nota, a ANEEL diz que, apesar da pouca ocorrência de chuvas em janeiro, o nível de produção da energia hidrelétrica no país ainda se mantém elevado, o que garante a manutenção da bandeira verde. Criado pela agência, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada. As cores verde, amarela ou vermelha, nos patamares 1 e 2, indicam se a energia vai custar mais ou menos em função das condições de geração. O governo federal estuda instalar placas solares ao longo dos canais de integração do Rio São Francisco para que a energia solar possa ser utilizada no bombeamento da água. A informação foi divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro através das redes sociais. O consumo de energia elétrica do sistema corresponde a cerca de 80% dos custos da operação do empreendimento. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, a demanda anual nas fases pré-operacional e operacional do projeto gira em torno de 746 mil megawatts. A instalação de placas sobre espelho d'água também possibilita que a evaporação seja bastante reduzida, já que os painéis solares montados em canais bloqueiam a radiação do Sol. No Rio de Janeiro, 11 horas e 37 minutos. Ciência e tecnologia Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Dados do IBGE apontam que 92% dos domicílios têm celular. Entretanto, essa informação não faz referência apenas aos jovens. Idosos também são usuários de dispositivos móveis. A questão é que eles nem sempre recebem orientação mínima sobre como operar os smartphones. Pensando nisso, diversas empresas lançaram aplicativos que facilitam ao grupo idoso a mexer do celular de forma mais simplificada. Entre os aplicativos estão Big Launcher, Senior Phone e o Fonoto. Esses programas oferecem botões grandes, com aparência simples e permite ajustar os programas mais usados para se posicionarem na tela inicial. Já um aplicativo que aluga scooters elétricas está tornando o centro de São Paulo uma cidade versátil e ecológica. A ideia do Riba Share é semelhante aos serviços de patinete elétrica e aluguel de bicicletas, com desbloqueio por meio de um aplicativo próprio. Uma das características que deve chamar a atenção é o preço cobrado pela corrida, que pode ser bem competitivo mesmo se comparar das tarifas do transporte público. Por outro lado, o usuário precisa de carta de motorista para pilotar o veículo. Parece que a Apple não quer ficar para trás e deve aderir a uma das principais tendências do mercado mobile. Há rumores de que a maçãzinha vai lançar um celular dobrável no segundo semestre de 2020. Na semana passada, a Samsung lançou o Galaxy Fold, o primeiro celular dobrável da companhia. Já as marcas Motorola e a Xiaomi estão na mesma situação que a Apple, já registraram patente e têm seus projetos estabelecidos. Já o país de Israel conseguiu lançar uma sonda rumo ao espaço a bordo de um foguete Falcon 9 da empresa SpaceX. O principal objetivo da missão é medir o campo magnético do satélite. O próximo desafio do módulo vai ser pousar na Lua. Caso isso aconteça, Israel vai ser o quarto país do mundo a pisar no satélite. Outra novidade desta missão é que esta é a primeira vez que a iniciativa privada financia o lançamento de um satélite. E essas foram as notícias da Ciência e Tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário. Hoje, RENES 0,3715%, dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,7237 para compra e R$ 3,7244 para venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,2310 para compra e R$ 4,2342 para venda. Valor do salário mínimo R$ 998 e a inflação de janeiro medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,32% e a Bovespa opera em alta de 0,98%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, partiu neste final de semana para o Vietnã. Lá, ele vai se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos dias 27 e 28 deste mês. A informação foi divulgada pela agência russa de notícias após escutar uma fonte vinda de Pyongyang. Segundo informações, o trem partiu da Coreia do Norte e está percorrendo todo o leste da China antes de chegar a Hanoi, capital vietnamita, em um trajeto de mais de 4 mil quilômetros. Esta será a segunda reunião entre Trump e Kim, após a cúpula de junho do ano passado em Singapura. Desde então, o regime norte-coreano não realizou nenhum teste nuclear ou balístico. O governo do Senegal afirmou que o presidente Maki Sao venceu as eleições neste domingo no primeiro turno, com 57% dos votos. Porém, a comissão eleitoral do país ainda não anunciou os resultados oficiais provisórios. O primeiro-ministro Mohamed Dioni deu uma declaração na qual afirmou que Sao ganhou com base nos resultados que chegaram à sede da coalizão presidencial. E a imprensa local também aponta Sao como vencedor nas primeiras horas da apuração, o que gerou críticas severas dos candidatos opositores, por entender que apenas a comissão eleitoral pode dar os resultados oficiais. Os cubanos votaram neste domingo a proposta da nova Constituição. O Parlamento de Cuba aprovou o texto final há dois meses, mas a nova legislação precisa passar pelo referendo para entrar em vigor. Uma das principais mudanças propostas pela nova Constituição é o reconhecimento da propriedade privada, ainda assim sob forte supervisão do regime comunista. Aliás, o texto reafirma o socialismo como sistema político irrevogável da ilha governada por Miguel Dias Canel. A expectativa do governo cubano é de que a nova Constituição seja aprovada. E no cenário mais improvável, caso o não vença, continua em vigor a carta de 1976 e o regime teria que adequar as normas para dar base legal às reformas em curso. O príncipe-herdeiro saudita Mohammed bin Salman nomeou a princesa Rima bin Bandar al-Saúd como embaixadora dos Estados Unidos. Essa é a primeira vez que a Arábia Saudita designa uma mulher à frente de uma delegação diplomática. Em um breve comunicado, a agência afirmou que a princesa vai ocupar o cargo de embaixadora em Washington, substituindo o príncipe Khaled bin Salman, filho do rei Salman bin Abdulaziz, que passa a ser vice-ministro da Defesa. E a princesa viveu muitos anos nos Estados Unidos, onde se formou em Arqueologia na Universidade de George Washington. E após sua graduação, retornou à capital saudita, onde liderou várias iniciativas para dar uma visibilidade à mulher nos setores públicos e privados do país. O governo da cidade japonesa de Okinawa, no sudoeste do país, realiza um plebiscito sobre a transferência de uma base militar dos Estados Unidos na região. O governador da província, Deni Tamaki, espera que a consulta, que não é vinculativa, demonstre a oposição local à mudança da base aérea de Funtema, na Marinha Americana, atualmente situada no centro urbano de Genoan, na baía de Renoco. Os eleitores devem escolher entre três opções da consulta, se são contrários, favoráveis ou se são neutros a essa mudança. A determinação da prefeitura local estipula que se a opção mais votada obtiver um quarto dos votos, o governo local deve respeitar o resultado e comunicá-lo ao primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Programa para preenchimento da declaração do Imposto de Renda vai estar disponível nesta segunda, e a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. A partir desta segunda-feira, o programa para preenchimento da declaração do Imposto de Renda à pessoa física vai estar disponível no site receita.economia.gov.br. Os contribuintes também podem preencher a declaração por meio de tablets e smartphones no aplicativo Meu Imposto de Renda. Uma novidade é que neste ano é obrigatório o preenchimento do número do CPF de dependentes e alimentados de qualquer faixa etária de residentes no país. No ano passado, era obrigatório informar o CPF só para dependentes a partir de oito anos. De acordo com o Auditor Fiscal Joaquim Adir, Supervisor Nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, quanto mais o contribuinte fizer a declaração de forma correta, menores as chances de ele cair na malha fina. Bom, sempre o cuidado é fazer a declaração correta, de acordo com os documentos, ver se não tem documentos faltando, especialmente sobre rendimentos, né? Porque às vezes a pessoa teve o rendimento de uma palestra, de uma aula que deu e às vezes esquece. Rendimentos de aluguéis, por exemplo, que ele recebeu, ele tem que formar. E ainda os rendimentos de dependentes, que ele não pode deixar de incluir na declaração os rendimentos de dependentes. Quanto mais correta ele fizer a declaração, menor a chance de ter a sua declaração retida em malha. Quem não entregar a declaração vai estar sujeito a uma multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso. A multa terá valor mínimo de R$ 165,74 e o valor máximo corresponde a 20% do imposto sobre a renda devido. Lembrando que a declaração pode ser entregue de 7 de março até 30 de abril. Neste ano, a Receita Federal espera receber 30 milhões e 500 mil declarações. Segundo a Receita, as restituições do imposto de renda serão feitas em 7 lotes a partir de junho deste ano. Reportagem Cíntia Moreira. Mulheres ocupam 69% dos cargos em comunicação empresarial. Mais informações com a repórter Tainá Ferreira. A pesquisa Perfil da Liderança em Comunicação no Brasil revela que 69% das mulheres ocupam cargos de liderança em comunicação corporativa no Brasil. Apesar desse número, as mulheres representam 45% do total de cargos de direção ou vice-presidência nas empresas onde trabalham. O balanço foi divulgado pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial e contou com a participação de 578 profissionais de 20 estados, onde 398 são do sexo feminino. Entre os participantes, 78% são empregados em empresas privadas de grande porte, sendo 41% em multinacionais e 37% em companhias nacionais de todos os setores da economia, com destaque para o de serviços, que inclui agências de comunicação. Em relação ao salário, 59% dos profissionais disseram ganhar entre 7 mil e 20 mil mensalmente. Por nível de cargo, 71% dos gerentes ganham entre 10 mil e 30 mil, enquanto para 71% dos diretores, o salário é acima de 15 mil por mês. A pesquisa mostra também que 74% dos participantes são contratados pelo Regime de Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, e 11% sob regime societário. Reportagem, Cainá Ferreira. Prévia da inflação e a menor para fevereiro desde 1994. E o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais detalhes. O IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, em fevereiro. A taxa é uma prévia da inflação oficial do país e ficou em 0,34% neste mês. Ao lado de fevereiro de 2000, essa foi a menor variação para o mês desde o início do Plano Real, em 1994. Nos últimos 12 meses, a variação foi de 3,73%, abaixo dos 3,77% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em relação aos índices regionais, apenas Goiânia e Brasília registraram deflação de janeiro para fevereiro. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. O aplicativo Poder do Voto permite acompanhar o trabalho de parlamentares. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. O aplicativo Poder do Voto é uma nova ferramenta que permite acompanhar o trabalho dos parlamentares e opinar sobre os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. Por conta da lei da transparência, foi possível criar esta tecnologia, que está disponível de forma gratuita para o usuário. A ferramenta veio para solucionar três problemas. O primeiro é a amnésia política. Afinal, muita gente se esquece em quem votou nas últimas eleições. Com o aplicativo, essa informação fica registrada. A segunda é dar um alerta sobre as leis. Muita gente não sabe o que está sendo votado no Congresso e, por isto, não pode opinar. Por meio do aplicativo, a população vai poder ver opiniões de entidades favoráveis e contrárias que falam sobre alguma norma específica. Depois, a pessoa analisa, decide e faz o seu voto. Dessa forma, o aplicativo reúne as informações e manda para o parlamentar. Caso deputados ou senadores digam publicamente como vão votar, os robôs do aplicativo pegam o voto e fazem a checagem. Caso haja divergência com o voto do painel, por exemplo, o app avisa na hora. Ainda há uma terceira opção. Se o deputado ou senador que você escolheu nas eleições votar muito diferente do que você pensa, existe um botão que aponta qual o parlamentar do seu estado ou do seu distrito que vota mais parecido com você. Esta é uma recompensa para a pessoa que investe uma parcela do tempo para buscar a transparência e a participação. O aplicativo está disponível para Google Play e App Store. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Gabigol desencanta e Flamengo vence o americano. E você, Adriano, vai contar tudo para a gente agora. É isso mesmo, Claudio Salles. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos. Enfim, o Gabigol marcou um gol com a camisa do Flamengo. Gabigol. Só para, com o perdão da redundância, o Flamengo conseguiu vencer o americano ontem pelo placar de 4x1. Um jogo bem tranquilo no Maracanã. Uma boa vitória. Uma excelente vitória para começar bem, para recuperar o ânimo depois da eliminação precoce na semifinal da Traça Guanabara diante do Fluminense. Destaque também para o Vitinho, que antes do Gabigol tinha marcado por duas oportunidades. Aí o americano descontou com o gol do Espinho. Pois é, esse é o nome do jogo. É um nome estranho, Adriano. Espinho. Só um apelido dos básicos do futebol nacional, né, Claudio Salles? Não tem jeito. Espinho. Aí no final da partida, o Diego, após um passe do Berril, que tinha entrado na segunda etapa, marcou o gol que sacramentou a vitória do Flamengo, que agora é o líder do seu grupo. Mas a gente não vai levar muito em consideração, porque é apenas primeira rodada. Ainda tem mais cinco que vão vir pela frente. O Flamengo vai ter pela frente agora a portuguesa, na quinta-feira, no estádio Raulinho de Oliveira. E essa vai ser a última partida, antes da estreia rubro-negra na Libertadores, que acontece na terça-feira de Carnaval, contra o San José da Bolívia, às 7h15 da noite, lá em Oruro. E, aliás, a informação de momento é que o Flamengo está tudo encaminhado para vender o atacante Henrique Dourado para o futebol chinês. Informações divulgadas lá no site Yahoo e confirmadas também pelo Globesport.com, dão conta de que o Flamengo vai receber entre 18 e 20 milhões de reais, por cerca de 75% dos direitos econômicos do atacante. Então, o Flamengo perde o Henrique Dourado e, aliás, ele chegou a jogar ontem, entrou nos minutos de final de jogo contra o Americano e perde mais um atacante. Se a gente levar em consideração também que o técnico Abel Braga não pode contar com o Lincoln, que retornou machucado da seleção sub-20 e vai ficar quase mais de dois meses fora das atividades, ele vai poder contar apenas com o Gabigol, que ainda não se encontrou no campo, e também o Uribe, que até então vinha sendo titular no time do técnico Abel Braga. Vamos falar, então, do clássico Vasco e Botafogo, que se enfrentaram no sábado. O jogo foi muito bom, o Vasco foi muito bem na primeira... O Botafogo foi muito bem na primeira etapa, já dizendo, o Vasco foi melhor na primeira etapa, até saiu na frente com o gol do Iago Pikachu. O Botafogo conseguiu empatar na segunda etapa com o gol do Marcelo Belevenuto. Os dois treinadores gostaram das atuações das suas equipes em suas respectivas etapas, reclamou das falhas do sistema defensivo, mas os dois não têm muito tempo para pensar muita coisa. O Botafogo, por exemplo, vai jogar na quarta-feira contra o Cuiabá pela Copa do Brasil, no estádio Nilton Santos. Precisa vencer para garantir de forma tranquila a vaga na terceira fase. O novo empate leva para a disputa dos pênaltis. O Vasco é que tem uma semana até um pouco mais tranquila. joga no sábado de Carnaval contra o Boa Vista às 4h30 da tarde em São Januário. O Fluminense é que joga amanhã já às 9h30 da noite contra o Antofagasta do Chile pela Copa Sul-Americana. Aliás, o técnico do Fluminense, Senão Diniz, escreveu a lista de 30 jogadores. Não vai poder contar, por exemplo, com o Paulo Henrique Ganso e com o Nino. Os dois chegaram agora, perderam o prazo de inscrição. E o Fluminense tem essa partida importante contra a equipe chilena. Teoricamente, pelo fato de a gente não conhecer muito a equipe do Antofagasta, o Fluminense é uma situação mais tranquila e precisa resolver logo aqui no Rio para quando chegar no Chile não ter dificuldades para avançar para a segunda fase. Porque é aquilo, Copa Sul-Americana dá um bom investimento e uma eliminação precoce para prejudicar todo o planejamento. Vamos falar aqui um rapidinho dos jogos que movimentaram a primeira rodada da Taça Rio. No segundo turno do Campeonato Estadual, tivemos na sexta-feira o Fluminense vencendo a equipe do Bangu do Maracanã pelo placar de 2x0. E antes disso, o Volta Redonda derrotou o Resente no Clássico Sul-Fluminense pelo placar de 1x0. No sábado, além do empate entre Vasco e Botafogo, tivemos um outro empate em 1x1 entre Boa Vista e Madureira lá em Bacaxá. E ontem, além da goleada do Flamengo sobre o americano pelo placar de 4x1, a equipe da Cabo Friense derrotou a portuguesa pelo placar de 2x0. A segunda rodada, como eu já disse, vai começar já na quinta-feira com o jogo entre português e Flamengo lá no Rolino de Oliveira. Na sexta-feira, às quatro da tarde, o Madureira recebe o Bangu no estádio Conselho do Galvão ou Arena Madureira, se você preferir. Teremos também o confronto entre Fluminense e Resende lá no estádio Moça Bonita. O Vasco joga no sábado, às quatro e meia da tarde, contra o Boa Vista em São Januário, como eu já abordei. Teremos nesse mesmo horário, americano e Cabo Friense se enfrentando em Bacaxá, já que o americano, por incrível que pareça, coisas até do nosso futebol, não tem um estádio pronto, porque o gol do Feiro Cruz foi debolido, está sendo construído um novo estádio. E a rodada vai ser finalizada às sete horas da noite de sábado, com o jogo entre Volta Redonda e Botafogo lá no estádio Raulino de Oliveira. Só para confirmar, o jogo do Fluminense vai ser na sexta-feira, tá? Quatro da tarde no estádio Moça Bonita. Quatro da tarde, Moça Bonita em Bangu. Então, forte calor lá na zona o resto de Fluminense. Vamos falar rapidinho de Campeonato Brasileiro, porque no final de semana, a CBF confirmou a tabela do campeonato, que começa já no início de abril. Então, os clubes já começando a se preparar para essa competição. É importante destacar que, a partir desse ano, todos os 380 jogos que vão movimentar o primeiro turno do campeonato nacional vão ter árbitros de vídeo. Isso é de extrema importância, porque um dos erros do nosso futebol acontece sempre por arbitragem. Então, a gente vai poder conferir ali a arbitragem. E muito, né, Adriano? Sim, sem dúvida. Então, vamos passar aqui rapidinho os jogos dos clubes cariocas nessa temporada do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Flamengo vai estrear contra a equipe do Cruzeiro. Vai ser a reedição da final da Copa do Brasil. Teremos também o jogo entre Atlético Paranaense e Vasco. O Vasco vai jogar na capital paranaense. Teremos o confronto entre São Paulo e Botafogo no Morumbi. E o Fluminense recebe o Goiás no Rio de Janeiro. Ainda os locais vão ser definidos, os horários. Além dessas quatro partidas, nós vamos ter Grêmio e Santos se enfrentando em Porto Alegre. Atlético Mineiro e Havaí se enfrentando em Belo Horizonte. Clássico nordestino entre Ceará e CSA em Portaleza. Palmeiras e Portaleza se enfrentando na capital paulista. Campeão da Série A, o último campeão da Série A versus o último campeão da Série B. Teremos também Chapecoense e Internacional lá no Oeste Catarinense. E o jogo entre Bahia e Corinthians lá em Salvador. São essas partidas que vão movimentar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro que começa entre os dias 27 e 29 de abril. Com essas informações, encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Campanha incentiva a população do Rio a doar sangue no Carnaval. Unidades de pronto atendimento instaladas em contêineres preocupam o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro. Bandeira tarifária da conta de luz vai continuar verde no mês que vem. Governo Federal estuda instalar placas solares nos canais do Rio São Francisco. Arábia Saudita nomeia a primeira mulher na história como embaixadora nos Estados Unidos. Cidade japonesa faz plebiscito sobre a transferência de base militar norte-americana. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Cíntia Moreira. Tainá Ferreira. Paulo Henrique Gomes. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Sorriso na Rio.